Os contribuintes devem estar atentos às condições de parcelamento. O REFIS é uma boa oportunidade para renegociar o ICMS, o IPVA, o ITC-MD e taxas do DETRAN. A renegociação de débitos pode ser feita de forma integral ou parcelada. É preciso estar atento à particularidade de cada imposto. No caso do IPVA e taxas do DETRAN, os fatos geradores devem ter ocorrido até 31 de dezembro do ano passado. Os descontos podem chegar até 95% do valor total da dívida. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem acessar o site www.cefaz.pi.gov.br. Esse REFIS abrange quatro tributos no estado do Piauí, três impostos e uma taxa. O primeiro, e o principal, é o ICMS. Na verdade, o contribuinte pode efetuar a sua quitação desse tributo que está em atraso, se for pagamento à vista, com 95% de dispensa dos juros e as multas. Lembrando que os fatos geradores desse atraso podem ser considerados até o dia 31 de julho de 2020. No caso do IPVA, ele pega tanto o IPVA em si, que é o imposto, como também ele pega as taxas do DETRAN, do licenciamento e tudo. Lembrando que o IPVA e as taxas do DETRAN, o fato gerador deles é o dia 31 de dezembro de 2019. E o quarto tributo em si é o ITCMD, que é o Imposto Sob Transmissão Causa-Morte e Doação. Esse aqui, se o contribuinte tiver e quiser pagar esse ITCMD, então ele vai ter uma redução de um terço do valor do tributo. E nesse caso, ele pode pagar de maneira integral ou parcelado. O superintendente da Receita Estadual também explica que, por conta da pandemia, a arrecadação do Estado foi prejudicada. Um dos objetivos foi fazer com que, diante dessa dificuldade que nós tivemos da pandemia, de redução de receita, de empresa e tudo, a gente pudesse fazer com que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pudesse se tornar adplente, pagando esse tributo praticamente com a dispensa dos juros e das multas. Então, para aquele contribuinte que vai participar de licitação, precisa de uma certidão negativa e tudo, e hoje está impedido, então, com essa regularização, com esse refins, ele vai se tornar adplente e vai poder participar dessas coisas. E, para o lado do Estado, é lógico, isso faz com que o Estado incentive a entrada de recursos nos cofres públicos e o Estado também possa fazer girar essa onda econômica, continuar pagando os seus fornecedores, continuar pagando os servidores, que isso também vai ajudar lá na ponta o empresariado, a economia circular.